Então, pessoal, vamos criar famílias agora, né? Nossa casa aqui. Então, algumas portas, elas são diferenciadas no projeto, assim como janelas. A gente vai fazer também uma aula de janela. Mas, por exemplo, uma porta como essa aqui, a gente pode fazer diferente dessa porta comum, né? Então, vamos criar portas. Então, vamos colocar aqui o nova, família, mcdor. Primeira coisa que a gente vai fazer, unidade. O n, muda pra mc. Duas casas decimais. Ok. Então, vamos colocar uma porta de 1,20m. Vamos fazer uma porta maior. Vamos pra frontal. Aqui a gente já tem a vista dela. Como ela unha, 2,10m ou 3m, pra ficar grandona, assim. As portas que a gente vê nessas casas hoje em dia. Então, depois, a gente vai fazer a folha dela. Então, a gente pode criar. Escrusão. Se ela tiver algum vazado, a gente faz aqui, ó. O volume cria. Aqui é a espessura dela. 0,02. Vou dar essa espessura pra ela. Vai ser de vidro. Se a gente quiser fazer qualquer elemento vazado, a gente já faz aqui vazados dela. Por exemplo, aqui, ó. Finalizo. Já tem a folha da porta. Quero preencher essa área aqui. Eu posso fazer uma moldura pra ela. Um sweep. Marco os quatro lados. Vou marcar primeiro um cada vez pra gente ir fazendo diferente. Eu faço aqui a moldurinha. Finalizo uma vez e edito. Ele vai me dar uma planta de referência. Aqui eu tenho a plantinha dela. Vou fazer uma moldurinha bem suave aqui. E vai percorrer toda a... A porta. Então, finalizei. Vou pegar lá no 3D. Tirar esse texto aqui pra não atrapalhar. Então, aqui, ó. Já tem uma moldurinha aqui. Eu posso botar outro material além desse que já tá aqui. Então, vamos imaginar que vai ser madeira. Né? Vou colocar um pouquinho mais grossa aqui. Imagina que vai ser madeira e vidro. Vamos botar de frente de novo. Procedimento é igual aqui. Então, sweep. Clica nas quatro laterais. Finaliza. Edita. Abre aqui. Aqui ele já me deu de frente. Então, eu já faço ele aqui, ó. Já tem a frontal, né? Vamos botar aqui em ponto 01. Pra ficar muito pequeno também. Não pode ser linha sobreposta. Por isso ele deu essa viso. Né? Como tem aqui. Finaliza uma vez, duas vezes. Tá lá. Já fiz um pouco maior. E pra fora essa daqui. Então, pra poder... Agora a gente vai fechar com vidro. Né? Pra pegar cheiruzão. Faz um retângulo aqui dentro. Pode fazer simultâneo. Conclui. Aí tá lá. Já temos... Elemento fechado. Né? Feito isso. Seleçando os objetos. E vai criar a categoria aqui, ó. Vidro. Moldura. Folha da porta aqui. Folha... Da porta. Beleza. Aqui... Batente. Pra cada elemento, a gente cria... Né? Um objeto. Uma categoria pra ele. Os que forem iguais, marcam o mesmo, ó. Batente também. Depois disso, salva. Salva com uma família. Porta. De entrada. Isso aqui é só um exemplo. Vocês podem criar o modelo que vocês quiserem. Foi pra carregar. Escolha o projeto aqui. Vou desmarcar a botana nesse projeto. Ok. E vou trocar aqui, ó. A porta já tá aqui de entrada. Vou trocar pela aquela. Então, seleciono essa e troco pela porta de entrada. Porta de entrada. Então tá lá a nossa porta de entrada. A gente vai definir os materiais. Seleciona ela. Edita. Olha lá. Batente. Qual a cor que eu quero. Aí eu seleciono aqui. E vou pegar o batente que eu quero no... Quero de madeira, quero de vidro. Desse. Seleciono. Folha da porta. Quero de madeira, quero de vidro. Quero de... Qual material que eu quero. Seleciono o material que eu quero. Deixar a madeira também. E aqui o vidro. A gente põe um vidro bacana. Vou botar esse daqui. Combinar com a... Tá lá. Vou tirar essa rachurinha aqui. Pra poder diferenciar. Né. Então aqui dá um made... Um... Porque eu selecionei a opção de... Importa, né. Então vou botar aqui com madeira mesmo. Então tá lá a madeirinha. Então é isso. Aí capricha aí numa porta nova aí. E boas aulas.